Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte, no dia 6 de julho completa 4 anos do canal, ou pelo menos é o que eu vi lá no YouTube quando eu me inscrevi. Primeiro vídeo eu não me lembro quando foi, mas o vídeo também foi uma merda. Não, a informação até é boa, mas assim, a qualidade estava ruim e tal. Primeiro vídeo, não tinha como fazer um vídeo bom. No primeiro ano do canal eu fiz um vídeo até atendendo a resposta de um inscrito sobre a questão de file systems, se o usuário comum deveria saber ou não. Aí eu fiz um vídeo explicando e depois eu fiz no blog um artigo onde eu fiz o benchmark de file systems. lá envolve, por exemplo, o FAT, o NTFS, o EXT3, o EXT4, o XFS. E tá, esse ano então eu resolvi fazer mais um. Bom, três anos depois eu resolvi fazer mais um. Só que dessa vez eu usei configuração diferente, né, que eu estou com hardware diferente, vou usar mais um terminal, essas coisas tudo, tá. Então, bom, o artigo do benchmark vai estar aqui na descrição desse vídeo. E pra esse eu usei um processador FX8300, que é um processador que foi à frente do seu tempo. Tá, tem 8 GB de RAM, memória Corsair, com barramento 1, meia, blá blá blá, que eu não me lembro qual barramento exato. Tá, é DDR3, eu não pude aproveitar o máximo da DDR3 devido à limitação da própria memória. O processador e a placa-mãe aguentam, né, o limite máximo de DDR3, mas eu tive que usar um nível abaixo, tá. Por conta exatamente da limitação da memória, que não é o máximo que ela aguenta. Pra esse teste, no passado eu usei o Debian, na versão 8, dessa vez eu estou usando o Debian 9, o Stretch. Eu não usei, por exemplo, microcódigos do processador, não usei um kernel específico pra minha máquina, tá. Eu usei ele cru, um kernel genérico, sem microcódigo, sem nada. Tá, isso faz parte do próprio teste. Pra terminar, no passado eu usei o Bash, dessa vez eu estou usando o Bash e o Toybox. Eu usei o Toybox como auxílio, galera, porque aquele bug lá do Bash com o comando DU voltou a repetir, então eu resolvi usar o Toybox com o auxílio aqui, tá bom. Novamente, pra esse teste eu usei um arquivo de 4.4 GB, ou seja, uma imagem ISO de DVD. E eu usei também, pra teste de arquivos pequenos, eu usei 1.900 arquivos pequenos de tamanhos variados, os do barra var, barra cache, barra apt, barra archives, tá. São as atualizações do Debian, os arquivos compactados, então estão lá e eu resolvi usar eles nesse teste. Que é um teste básico que eu fiz, por exemplo, de copiar o arquivo, quanto tempo leva pra copiar o arquivo, tamanho final do arquivo e quanto tempo leva pra remover. Então eu fiz o teste com arquivo grande e arquivos pequenos, tá, porque são testes interessantes. E nesse teste de file system, eu fiz o teste com o FAT, o XFAT, o NTFS, o XT2, o XT3, o XT4 e o BTFS. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu vou testar com o FAT? Porque, galera, é o que vem em pendrive e também vem em cartões de memória e tal. Então, assim, eu usei o FAT por conta disso. Mesmo sabendo a limitação dele, que eu não posso copiar os arquivos, assim, deu 4GB e ele não copia mais. Eu tive que pegar e fazer um teste com ele também, tá bom? E nesse teste eu fiz um pendrive e o pendrive não me ajudou muito. Ele tem uma limitação de quanto tempo leva pra copiar um arquivo. Geralmente um arquivo de 4.4GB ele leva 16 minutos na porta USB 2.0. Então, assim, tenho essa limitação também do pendrive. Eu fiz o teste em um pendrive, eu quis fazer em um pendrive, tá bom? Então tá, então os resultados foram esses aqui. O FAT, apesar dessa limitação de ele não copiar tudo, ele ainda levou quase 15 minutos pra copiar o arquivo. O XFAT levou quase 20 minutos. O NTFS, que é onde eu quero chegar, que eu acho interessante. No teste antigo ele levou mais ou menos 45 minutos a mesma imagem, 3 anos atrás. E dessa vez ele levou menos de 15 minutos pra copiar o mesmo arquivo em um pendrive diferente com limitação. Então a gente viu uma melhora no NTFS aqui. Só que ainda vale uma ressalva aqui. O NTFS do Linux não é o mesmo NTFS do Windows. Porque o NTFS do Windows é feito pela própria Microsoft. Enquanto que o NTFS do Linux é feito por uma empresa chamada Tuxera. A Tuxera é uma empresa inclusive especializada nos sistemas de arquivos do Windows para sistemas embarcados e várias outras coisas. É interessante, eu vou deixar o link da empresa aqui na descrição pra vocês conferirem o material dela de download, de benchmark que eles têm lá, tá bom? Apesar que mesmo assim eu não duvido que o NTFS do Windows também tenha melhorado. Porque uma dessas últimas atualizações que teve, que o pessoal falou, é que exatamente uma das melhoras que teve foi no sistema de arquivos do Windows. O X-T2 ficou um pouco abaixo do NTFS. O X-T3 foi horrível na minha opinião. E o X-T4 ficou acima do X-T2. E ainda perdeu pro NTFS. Tanto que, repare só o tempo de remoção que o X-T4 levou. Sabe, ele levou um tempo imenso. Mas tem explicação pra isso também, tá gente? Se vocês notarem, o NTFS levou 22 milissegundos. Enquanto que o X-T4 levou 5 minutos e 10. Isso porque, assim, o NTFS simplesmente acaba apagando o cabeçalho do arquivo. Acabou, o arquivo não existe mais. E, realmente, é assim que acontece na hora de exclusão de arquivos. Você exclui só o cabeçalho, que é o primeiro bloco do arquivo, né? Que lá contém as informações do tamanho dele, o formato que ele é e tal. Uma vez que você apaga esse primeiro bloco, você acaba não tendo mais acesso ao arquivo. Então, ele consta como se o espaço estivesse vazio. Está lá, mas como ele está ilegível, então você pode declarar como espaço vazio. Enquanto que o X-T4, ele apaga o arquivo, tá? Também o cabeçalho dele, apaga os metadados do arquivo e ainda apaga o arquivo Journally. Porque, assim, o Journally no X-T4 funciona da seguinte forma. Ele duplica o arquivo, né? Então, assim, automaticamente ele tem que apagar um e tem que apagar o outro também. Os metadados de um e os metadados do outro. Então, ele leva um pouco mais tempo para conferir o tempo que leva para poder apagar um arquivo, tá bom? E quem ganhou nessa foi o BTRFS. Porque, se vocês forem ver, o tempo que levou para copiar o arquivo... Eu só fiz esse teste uma única vez. Eu poderia ter feito umas duas ou três vezes o mesmo teste, tá? Mas não chegou a um segundo a mais do que o NTFS. Só que o tamanho do arquivo final ficou menor. E fora que o tempo que leva para apagar foi imbatível. Ele levou dois milissegundos para poder fazer isso. Eu gostei muito do BTRFS nessa ocasião, tá? Quero fazer uma anotação aqui, galera, que eu fiz uma coisa muito errada, né? Por exemplo, nos arquivos grandes, eu esqueci de ver o tamanho final do arquivo no FAT e no XFAT. E quanto tempo levou para apagar. Viajei nessas horas. E, inclusive, até mesmo no teste de arquivos pequenos eu fiz a mesma burrice. Então, desconsidera, dessa vez eu vacilei, tá, galera? Então, vai ser dessa forma. Eu não ia parar para fazer tudo de novo. Porém, no NTFS, no XT2, 3 e 4, fez todos os testes. O NTFS também saiu bem, copiando 1900 arquivos pequenos, de tamanhos variados. Levou cinco segundos. O XT2 e o XT4 levaram o mesmo tempo. O XT3 levou um tempo maior, levou 22 segundos. E o imbatível nessa história, de novo, foi o BTRFS. Levando 315 milissegundos. Tamanho final de arquivo, quase tudo foi igual. Mas, quando chegou no BTRFS, ele começou a dar uma doida. O bash deu uma doida. Então, eu tive que usar o Toybox para me auxiliar nessas horas, tá? Também o tamanho final igual. Tanto que ele deu alguns Ks com o bash. Eu achei aquilo muito estranho. E no tempo de remoção, o XT3 foi, na minha opinião, horrível o tempo dele. O XT4 levou, vai, uns 47 segundos. Mas, é aceitável o NTFS. Você saiu bem nessa história, mas o imbatível foi o BTRFS. Levando 12 milissegundos. E por que eu estou falando que o imbatível nessa história foi o BTRFS? Simplesmente porque eu sou fanboy do BTRFS. Vocês acham que eu iria falar mal do BTRFS aqui? Claro que não, né? Não, galera. Não tem nada a ver com isso. Tem um artigo aqui, do Fornic, que eles fizeram benchmarks também com o file systems, com o XT4, o XFS e o BTRFS. Nesse benchmark, eles fizeram um teste com o kernel do 4.12, 4.13 e 4.14. E nenhum deles tiveram o mesmo resultado. Assim, um file system se saiu melhor em um kernel, o outro file system se saiu melhor em outro e assim foi. É natural que isso aconteça. Então, assim, pelo menos no kernel 4.9 do dev, o BTRFS está melhor do que qualquer outro. Se você for fazer o teste agora, em outra distribuição, com outro kernel, sua máquina é diferente, o resultado vai ser diferente. Tá bom? Então, isso é natural. E uma outra observação que eu quero fazer é que, assim, o NTFS foi muito bem na hora de copiar arquivo, na hora de excluir tanto arquivos grandes quanto arquivos pequenos. Mas a desvantagem dele aqui, que ainda o comportamento dele ainda está igual ao do Windows mesmo. Na hora que eu fui formato o pendrive, levou muito tempo para formatar. Eu poderia ter dado a opção para ele ser mais ligeiro, né? Com a opção menos Q, que é o Quake. Mas eu não usei, eu usei a opção normal, padrão dele. Levou muito tempo para poder formatar o pendrive. E na hora de desmontar também, ele fica parado, congelado. Aquele mesmo problema que teve quando eu fiz o primeiro benchmark, né? Que ele fica lá, o pendrive, piscando o tempo todo. Inclusive, até no Windows funciona assim. Por isso que muita gente tem esse problema na hora de desligar a máquina, o Windows fica lá congelado. Fica girando, girando e nunca terminando de desligar. Exatamente por causa desse problema no file system. Uma coisa que eu deveria ter incluído nesse benchmark file system, é que eu deveria marcar quanto tempo ia levar para formatar a mídia, o dispositivo de armazenamento. E o tamanho final com ele zerado, porque cada um deles apresenta um tamanho diferente. Porque existem arquivos no file system que é exclusivo dele, então ele ocupa um pouco de espaço com isso. Não incluí nesse, mas eu deveria ter incluído. Acabei não fazendo isso. E bom, finalizando aqui, tá galera? Então assim, tenho isso em mente, pelo menos nesse teste que eu fiz, o BTRFS foi o melhor. Pode ser que em kernel diferente, distribuição diferente, outro file system se saia melhor. E assim, futuramente eu pretendo incluir os EFS nessa lista, tá? Não incluí, está disponível já no repositório do Debian. Em parte, eu acharia injusto, porque ele ainda está em uma versão beta, mas vale a pena testar para ver como está se comportando, como é que está a sua estabilidade. Assim como, por exemplo, eu fiz também com o Toybox, incluído lá no benchmark de terminais. O Toybox, ele é um terminal que está na versão beta ainda, 0.7. 0.7, a última versão dele agora foi 0.7, 0.7. Mas vale a pena testar. Inclusive, ele saiu muito bem nessa. E assim, se vocês quiserem que eu faça um mais completo, eu pretendo fazer futuramente um que faça também incluindo compressão de arquivos. Inclusive, o padrão do BTRFS foi sem compressão e sem criptografia. Se eu tivesse feito com isso, eu ia levar mais tempo. Lógico, isso é natural. Mas, bom, se vocês quiserem que eu faça um, eu vou ver na descrição. Eu preciso ver a quantidade de visualizações que vai ter esse vídeo, quantidade de likes, de comentários de pessoas pedindo para eu ter que fazer um outro benchmark desse, tá? Mais completo. Com quanto tempo ele ia levar para formatar a mídia, tamanho final dela sem nenhum arquivo, tempo de gravação, tamanho final dos arquivos, tempo de exclusão, quanto tempo leva para fazer compressão, quanto tempo leva para fazer descompressão e por aí vai, tá bom? E, bom, inclusive também com o ZFS nessa lista. XFS eu não fiz porque ele não está, pelo menos, no repositório do Debian, que eu não vi aqui no Stretch. E, bom, então, tá bom, vou finalizar aqui. O momento de arrabal do canal, não se esqueça que está disponível o livro sobre o ZFS para Linux, tá bom? Link na descrição desse vídeo, que é o sistema de arquivos que está todo mundo ansiando aí para ver no Linux, né? É claro, também tem quem puder, né? O sistema de arquivos mais cobiçados da história. Eu vou finalizando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like aí, compartilhe com os amigos, adicione a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações do canal, tá bom? E lembrando, se você quiser receber antecipadamente os vídeos, porque os vídeos ficam prontos, às vezes, até duas semanas antecipado. Se você quiser, tenha aqui o padrinho, seja um padrinho do canal, que você vai ter direito ao acesso antecipado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho